Mas tu acha que um liberal, ele quer oprimir outras pessoas? Pode ser que a visão dele acabe nisso, mas não é o que ele quer. Não, é isso, ele não é o que ele quer. Pode até ser o que ele não quer, né? Pode até ser isso. Ele não quer o crime de ninguém. É, não quer, ele não pensa isso conscientemente. Mas por quê? Porque a gente vive dentro dessa realidade que vai falar que a ideologia liberal é a ideologia da liberdade, etc, etc, etc. Só que quando a gente para para analisar a história por trás disso, aí que a gente encontra o furo. Aí que a gente encontra o problema. Como é que uma pessoa vai falar que ela é, depois de analisar a história, enfim, da classe operária, vai analisar todo esse processo do colonialismo que a gente falou, do Estado, da violência, blá, 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 blá. E ela ainda vai se tornar liberal. Ela não vai ser contrária a isso, entendeu? Por quê? Porque o marxismo, ele propõe uma análise da realidade que é baseada na realidade. O liberal não. O liberal é idealista. O liberal fala que o marxista é utópico, né? Mas você quer alguma coisa mais utópica que achar que a mão invisível do mercado controla os preços de todas as coisas? Isso também não é utópico? Isso também não é idealista? Isso é idealista. Porque você está contando com uma coisa... Divina. Divina. Exatamente. Uma mão de Deus que está lá fazendo isso. Eu acho que ele acredita na boa intenção humana. Isso, acredita. E o cerne central da crítica marxista não é uma crítica moral. Marx não vai falar que o capitalismo é feio, é bobo, é chato. Não é porque ele não gostava. Por isso que não é uma questão de opinião. É uma questão de história. Ele vai olhar e falar, ó, a história do desenvolvimento da humanidade é a partir desse processo de luta de classes. E isso que ele está dizendo, não sou eu, Marx, que acho. A gente está olhando a história das sociedades humanas a partir disso. Sim. De um dominador e um dominado. Mas mesmo assim não é a interpretação que ele deu para a história? Não. Não necessariamente é a verdade. Não, é isso. Não é que é a questão de ser uma verdade em termos absolutos. Porque tem outras questões que giram em torno disso. Mas existe um eixo central da história, que é a luta de classes. Que é esse processo que existe necessariamente uma classe que trabalha, que produz, que gera essa riqueza. E uma classe que expolia essa riqueza. Que expropria essa riqueza. É engraçado porque eu acho que os liberais, eles acreditam nisso também, mas eles colocam isso tudo na conta do Estado. Exatamente. Só que eles entendem o Estado como uma entidade suprema. O Estado acima das classes. E não é isso. Porque o Estado é feito de pessoas, né? Também é uma classe. Mesmo que eles discordem dessa ideia, a classe dos políticos é uma classe que está nos explorando. Então eles acreditam em alguma forma de exploração. Mas é, qual que é a classe deles? Eles são gerentes da burguesia. Eles são gerentes dos mais ricos. Porque é claro, não faz sentido o cara que vai dominar todo mundo botar a cara dele a tapa. Não faz, né? Porque se o povo vê quem é o culpado, o povo vai querer cortar a cabeça do cara. Sim, quem manda ninguém sabe de verdade. Exatamente. Então você tem esses gerentes dessa instituição que visa governar para essa classe de dominadores. Engraçado porque eles acham que esses caras aí são os George Soros da vida, a família Rockefeller. Eles falam muito sobre isso. Falam, falam. Mas não... Meio que os dois acreditam na mesma coisa. É, assim, é que os liberais, por uma perspectiva idealista, por uma perspectiva que não contempla a realidade. Porque a partir do momento que ele contempla a realidade e a história, né? E como ela foi articulada, os processos, guerras, genocídios, o colonialismo, blá, blá, vai chegar à conclusão que o próprio liberalismo, ele é falido enquanto sistema porque ele nasce a partir da opressão. Então, se eu estou querendo falar de liberdade para as pessoas, eu não posso só defender a minha liberdade de expressão, né? De falar o que eu quiser, de comprar o que eu quiser. Porque, pensa comigo, né? Quando a gente tem um sistema em que existe liberdade para um, mas não para o outro, não é liberdade. É opressão. Porque a minha liberdade está condicionada por uma opressão que uma outra pessoa está sofrendo. Necessariamente. A liberdade de consumo, a liberdade de falar, a liberdade disso, daquilo, daquilo, se todo mundo não pode ter isso, então não é liberdade. Não é. Certo? Sim. Mas eu estou tentando enxergar, onde que essas pessoas não têm o direito de se expressar ou de consumir. Por exemplo, vamos pensar num exemplo. Uma pessoa da classe média alta, se ela for parada pela polícia, ela vai sofrer as mesmas consequências que uma pessoa periférica? Os dados, a história, mostra que não. É só a gente ver o número de assassinatos que existem na periferia e que existem em Alphaville. Sim. Que existem nos bairros nobres. É um tratamento diferente. Por que que esse sujeito que mora nos jardins, que mora na Vila Madalena, que mora em Pinheiros, tem esse direito de ir e vir garantido? E o moleque que é preto e periférico e está andando na rua toma um tiro de bala perdida? Por quê? Isso não é liberdade. Entendi. É quando tu falou direito, eu penso na letra fria da lei que todo mundo tem. É, mas aí que está a coisa, né? Porque a lei, na teoria é uma, na prática é outra. Porque é isso, é um papel que fala... Por exemplo, na Constituição está escrito, isso não é nenhum comunista que está falando, tá? Mas ainda está escrito. Toda propriedade tem que ter uso social. Uma Constituição social democrata como a de 88. Toda propriedade brasileira tem uso social? Não. Todo brasileiro tem direito a moradia digna. Todo brasileiro tem moradia digna? É que é uma loucura prometer isso, né? Não, mas o negócio não é que é prometer. É falar, as pessoas têm que ter direito a isso. Só que aí que nasce o problema, né? Porque como é que você vai garantir esse direito numa sociedade que a gente tem pessoas que ganham dinheiro com especulação imobiliária? Não tem como, né? É uma contradição. São duas coisas que não casam entre si. Não casam. Não tem como casar. Do mesmo jeito, todo brasileiro tem acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade. Mas como que você vai garantir essa educação se você tem empresas educacionais que querem ganhar dinheiro em cima do processo educacional da sociedade? Para o empresário de educação, é interessante que tenha educação pública gratuita de qualidade para todo mundo? Não, porque ele vai perder. Entendeu? Da mesma forma, é interessante para o especulador que todo mundo tem a moradia? Não. Não é interessante. É interessante para o latifundiário que todo mundo tem acesso à terra para produzir? Não, porque significa que ele vai perder poder. Ele vai perder esse poder de barganha. Ele vai perder a sua lucratividade na sua plantação de soja, de milho, de gado. Por isso que a contradição nasce a partir disso. A pessoa tem direito, mas ter direito não significa que isso se cumpre materialmente. Por quê? Porque a nossa sociedade, nosso mundo é permeado por classes antagônicas que querem coisas diferentes, que tem objetivos de sociedade diferentes. E essa é a contradição central. Por isso que a social-democracia, o social-liberalismo, que foi muito as políticas tocadas pelo PT e tal, tiveram vida curta. Sei lá, ficou quanto? 14 anos? 13 anos? 14 anos. Até 2016 quando tomou o golpe, né? Não, minto. 13 anos, né? Foram 13 anos. 2002 a 2016? 2003, né? 2003 a 2016. A gente tem vários programas que são importantes, né? Isso ninguém nega. Bolsa Família, a gente vai ter a criação de muitas universidades federais. E vão ter outros problemas, né? Como, por exemplo, os incentivos fiscais que o governo Lula e Dilma vão dar para os grandes empresários de educação. A lei antiterrorismo que é aprovada pelo governo Dilma. O fato do governo Dilma ter feito menos reforma agrária que o FHC, tá ligado? Bancos lucrando. Bancos lucrando pra caralho. As famílias se endividando. E aí, tudo isso. Isso não prejudicou o capitalismo brasileiro. Os bancos lucraram como nunca. Os latifundiários lucraram como nunca. As empresas de produção de bens de consumo lucraram como nunca porque a gente tinha a sociedade de consumo. O que aconteceu? Na primeira crise cíclica, logo após o golpe, o Temer assinou cinco papéis e acabou. Acabou tudo. PEC de teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência que foi aprovada posteriormente. São só medidas que visam enxugar o Estado brasileiro e enforcar cada vez mais o pobre enquanto o mais rico continua ganhando. Lembra da reforma tributária? Que falaram que ia fazer? Sim. Fizeram? Não. Não vão fazer. Porque eu acho que quando o cara chega lá, esses donos das grandes empresas têm uma reuniãozinha com ele e falam isso aqui tu não vai fazer não. Exatamente. Fica na tua. Exatamente. Todo mundo que é eleito tem essa reunião. Muito legal isso aí, viu? Não vai rolar. Exatamente. Porque é isso, né? Como é que o cara vai se prejudicar, né? Por isso que não tem outra forma de sair desse processo a não ser pela construção da conscientização política da classe trabalhadora. Dessa conscientização política da sua organização e aí por um processo que o Lenin vai defender num livro chamado Estado e Revolução. Por isso que não... Quando a gente olha para outras experiências fora do Brasil que vão construir processos de libertação colonial, Argélia, Vietnã, Coreia, China, Angola, Moçambique, o que a gente viu? Processos revolucionários. Revolucionários por quê? Porque os comunistas gostam de violência? Não. Não é porque a gente gosta de violência. Porque é uma dominação tão intrínseca, é um negócio tão conectado que não tem outro jeito a não ser promover a ruptura. Com violência. por conta de uma inevitabilidade. Porque a burguesia não vai abrir mão. Ela vai... Aquelas trabalhadoras, toma aqui o Estado. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Para dar um exemplo prático, no final dos anos 60, anos 70, o Chile era governado por uma coalizão de partidos chamada Unidade Popular. E aí um desses partidos era o Partido Socialista Chileno, o outro era o Partido Comunista Chileno, tal. E aí o Salvador Allende, que era o presidente chileno da época, era um defensor da construção do socialismo de caráter democrático. Então por dentro das instituições, né? Por um processo de politização do povo, tal, 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 tal. Em 1973, um dos generais do Salvador Allende, um verme chamado Augusto Pinochet, traiu o presidente, aplica um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos e acabou. E o Chile vai viver em ditadura durante 17 anos. E aí é o primeiro laboratório neoliberal. é o primeiro laboratório em que a economia neoliberal, em que o Chicago Boys, em que essa perspectiva da escola austríaca, essas coisas, voltam à tona. Por que que o governo do Chile recentemente, do Sebastian Pinheira, caiu? O Chile não tem saúde pública, o Chile não tem previdência pública, o Chile não tem educação pública, o Chile não tem nada público. É tudo privatizado. Tudo, tudo, tudo. E aí o problema da lógica privatizada é qual que é? Não é o melhor serviço. Não é sobre o melhor serviço que ganha. É sobre quem dá as cartas. É quem dá as cartas. Porque aí a pessoa vai ganhar um voucher de educação para poder matricular o filho dele na escola. Mas qual escola que essa pessoa vai ter acesso com esse voucher que ela vai receber? As piores, né? Porque a lógica da lucratividade é essa. É de gerar lucro em cima, é de transformar todas as relações em mercadorias. E aí o que que a gente vai ter? Uma sociedade em que todos os serviços básicos se tornam serviços mediados por lucratividade. Vamos olhar, por exemplo, a questão da telefonia, né? Inclusive o Colombo que é o camarada que está concorrendo ao governo do estado de São Paulo ele é defensor da reorganização da Telesp de uma empresa estatal de telefonia. Por quê? Muita gente vai falar que a privatização da telefonia foi uma coisa boa e melhorou o serviço. O que melhorou o serviço não foi a privatização. Foi o salto tecnológico que foi realizado no final dos anos 80 e que permitiu com que fosse criada uma estrutura para que a telefonia privada pudesse entrar. Então quando a telefonia privada entra no Brasil e essas empresas são descontinuadas o que que a gente tem? Já tem linha de fibra ótica já tem linha de telefone já está tudo articulado no Brasil inteiro. Mas esse avanço tecnológico foi feito onde? Esse avanço tecnológico foi feito por investimento estatal. Ah é? Da Telebras. Da Telebras. Claro que você tem, por exemplo, empresas que vão ser mal geridas como a Telerge que era mal gerida mas o Brasil é inventor do orelhão no telefone público já para eu pensar que não existe mais um telefone público. Tem uns abandonados aí. Então é raro de se encontrar e isso é um sinal de que se você quiser se comunicar você não tem outra escolha a não ser comprar um telefone de uma empresa privada e fazer um plano privado um pré-pago você não tem outra alternativa não tem mais telefone público você não pode mais usar. Imagina, né? Uma pessoa pô, quantas vezes sei lá, na E eu tive que usar um orelhão porque não tinha celular Fichinha? Eu tenho coleção de cartãozinho ainda tenho isso guardado ainda eu não sei porquê mas eu tenho isso tudo guardado é o fetiche da mercadoria, né? Colecionando tu tem álbum da Copa eu tenho álbum fetiche forte é, porra eu tenho figurinha aí depois ia perguntar se você tá colecionando eu não tô eu sou mais comunista que tu é verdade eu acabei de ser refutado é ao vivasso eu sou mais